Boa noite! Estamos começando com mais um Câmera Entrevista. E o nosso Câmera Entrevista de hoje vai tratar sobre um assunto muito divertido e ao mesmo tempo crítico sobre como os meios de comunicação andam se comportando. E para isso, nós vamos falar com a mestre em Educação e radialista, professora Helena Fernandes. Professora Helena, boa noite! Boa noite! Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Isso! E a professora Helena vai falar para nós sobre uma obra que ela acabou de realizar, que é Micos e Microfones. Relatos humorados sobre rádio e televisão. Está aí para o pessoal acompanhar. E vamos então saber um pouquinho mais sobre essa obra, né, professora Helena? Sim! Ok! Profelina, então para começar, quer contar um pouquinho para nós como é que foi a sua vida acadêmica e chegando para esse lado profissional? Sim! Eu estava no ensino médio, antigo segundo grau, em uma escola metodista em Passo Fundo e eu tinha que acordar assim todas as manhãs, muito cedo, para acompanhar as aulas e ficava a manhã inteira escutando professores falarem aquelas matérias e tal e aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu achava um saco aquilo. E daí eu pensei assim, pô, eu queria ficar dormindo mais tempo, o que eu posso fazer da minha vida, né, já que tenho que estar aqui nessa vida mesmo, adolescente na época, o que eu vou fazer para me sentir melhor? Mas eu quero me envolver com alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa, eu quero me dedicar a alguma coisa. E daí que eu pensei, eu vou estudar teatro. Teatro. E daí assim, li uns 40, 40 e poucos livros sobre teatro, criei um grupo de teatro em Passo Fundo, o Grupo Teatral Mecenas, fiz vários cursos na área, né, com professores de Porto Alegre, alguns do Rio de Janeiro que vieram a Passo Fundo, né, onde eu morava na época. Enfim, realmente me envolvi, me dediquei ao teatro. E aí que eu descobri afinidades, potencialidades para a área de comunicação social, né, para apresentação, apresentações em públicos, comunicação com o público, né. Então foi aí que eu decidi fazer a faculdade de rádio e televisão. E me apaixonei pela faculdade, né. Me dediquei muito, estudei muito demais, até não aguentar mais, daí eu estudava mais ainda quando eu não aguentava mais. E foi muito, assim, prazeroso até certo ponto, né, até certo ponto. Ah, como assim, Helena? Quando eu comecei a entrar em contato com conteúdos de teorias da comunicação na faculdade, e que o professor trazia para nós as concepções da teoria, por exemplo, a teoria hipodérmica de comunicação e como os estados totalitários utilizavam a comunicação, enfim, o rádio, para manipular as massas, né, manipular um grande número de pessoas, a comunicação, o rádio utilizado em função do poder de poucos, né, e cruéis ainda. Cruéis, eram métodos bem severos, né. É, e inclusive isso me deixou muito, assim, perplexa, chocada, afetada no mau sentido, e eu precisei buscar uma válvula de escape, né. Eu pensei, eu tenho que rir de alguma coisa, eu tenho que buscar um enfoque da comunicação que seja mais leve, mais divertido, mais agradável. E foi aí que veio a ideia, então, de escrever um livro, de conversar com os profissionais da área sobre o que que haveria acontecido de engraçado, de divertido, né, na vida profissional deles. Mas sobre a minha formação, então, bem objetivamente. Eu tive essa formação inicial em teatro, depois a graduação em rádio e televisão, a especialização em comunicação e saúde, e o mestrado em educação. Atualmente, eu tenho me dedicado, né, estou muito envolvida com a área de letras, estou fazendo uma especialização em metodologia do ensino da língua portuguesa. Então, é uma nova área, assim, que está sendo muito interessante pra mim também. Isso. E Helena, e o livro, ele partiu de todas essas experiências? Como é que surgiu essa ideia, assim, de querer fazer esse livro, assim, que as outras pessoas tivessem conhecimento? É, foi, assim, durante as aulas, né, no contato com essas teorias chocantes, né. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, eu refletia, por que que há pessoas que utilizam o poder da mídia pra manipular de forma cruel os outros? E por que que há pessoas que se permitem manipular? Por que que há o outro lado da moeda também? Relevante isso. É, né, então por que que há pessoas que se assujeitam, né, se submetem à manipulação de outros, né. Então, eu questionava também desse ponto de vista, né. Até porque hoje em dia, Helena, tu pode selecionar muito bem, né, eu também como futura profissional da comunicação, ali a gente vê, né, que a pessoa tem o livre-arbítrio de não querer assistir tal programação, de não se manipular, né. Daí suja aqueles termos de alienação, né. Isso, e a autonomia, em contrapartida a isso, em oposição a isso, né. O esclarecimento, a autonomia, né. A liberdade e a independência. Isso. E, Helena, todas então as histórias que aqui estão no livro, elas partiram dessas experiências, novamente eu digo? Uhum, e todas aconteceram de fato. Todas aconteceram, são fatos reais. É, fatos realmente ocorridos. Helena, tu quer comentar alguma história que tem aqui no livro que é até legal pro pessoal aí saber mais ou menos? Dá uma... Quero, quero sim. Várias. Então vai, Helena. Que bom que temos tempo. Isso aí. Um radialista de Passo Fundo chegou a uma emissora, então, pra trabalhar, uma emissora que ele mesmo denomina The Padre. E o padre responsável pela locução, pela narração da oração da Ave Maria, não compareceu no horário que o programa iria ao ar. E esse radialista, então, conversou com o operador de áudio e disse, cara, vamos nós botar no ar a oração da Ave Maria. Vamos lá, nós conseguimos, né. É fácil, nós conseguimos. Então, coloca uma trilha de fundo aí. Coloca a trilha, a característica, né, que chama a trilha de fundo. E esse rapaz, operador de áudio, colocou essa característica, essa musiquinha de fundo, só que num volume intenso, alto, né. E o locutor, então, começou. Vamos agora a oração da Ave Maria. E fazia o sinal com a mão, assim. E o rapaz da operação de áudio não abaixava o volume, né, não diminuía a intensidade do som. E o radialista, vamos agora a oração da Ave Maria. E daí o operador de áudio não teve dúvidas. Ele se ajoelhou, fez o sinal da luz e começou a rezar. E o som de fundo continuou alto. Continuou alto, ele entendeu todas as peças, né. É, é. Aí que vem aquele, o ruído de comunicação, né. Exatamente, exatamente. Helena, e por curiosidade, assim, e nas peças de teatro, que talvez você tenha assistido, com certeza você tenha assistido, e na televisão? O que que tu pode destacar, assim, que tu achou gafes terríveis ali? Gafes terríveis? Ah, tem inclusive uma história aqui, sobre o teatro, né, sobre peças de teatro, que um grupo bem antigo lá de Passo Fundo participou de festivais e ganhou o prêmio de melhor cenário. Só que era sempre em igrejas e não tinha cenário nenhum. Na igreja que eles fossem, eles usavam a igreja como cenário e ganharam de melhor cenário. E teve um outro, assim, do teatro que chegava um momento que o personagem tinha que dizer, escuta um barulho de avião, será nosso ou deles esse avião? Né, era durante a guerra, peça e tal, escuta um ruído de avião, será nosso ou deles esse avião? Só que, novamente, o operador de áudio da peça, agora, colocou um barulho de galinha. Ótico. Có, có, lí, có. Daí, o personagem, o ator, ouça um barulho de galinha, será nossa ou deles essa galinha? Ia dizer o quê, né? Helena, tu acha que a culpa parte de quem, nesses erros aí? Ah, é muito relativo, não sei nem se é questão de culpa de quem, porque... Eu entendo, assim, que raro é humano, né? Às vezes a pessoa está muito preocupada ou distraída, né? Pode haver N motivos, né, pra pessoa cometer uma gafe dessas, né? Não sei o que te responder em relação a isso. Você acha que o nervosismo, ele ajuda muito nisso? Eu penso que sim, penso que o nervosismo é uma reação natural do ser humano, desde a época das cavernas, né? Quando o ser humano se sente ou ameaçado, né, amedrontado demais com alguma coisa, assustado demais, o corpo dele começa a trabalhar, o organismo do ser humano começa a trabalhar pra que ele seja capaz de reagir, seja atacando pra destruir a ameaça ou fugindo da ameaça. E daí, como é que o corpo se comporta? A circulação aumenta, a respiração fica mais, né, mais rápida, mais curta, o sangue sai das extremidades, então a pessoa pode ficar branca, e o sangue, então, vai pra os músculos poderem dar conta de ou correr ou atacar, né? E daí que a pessoa pode ficar branca, tem lapsos de memória porque respira menos, fica contraída, enfim, tem uma série de... Fatores que vão... Pessoa, né, e isso é ancestral, é de muito tempo atrás. Mas tem histórias aqui, por exemplo, de que o radialista, o profissional, né, da mídia... Ah, pode contar pra nós aí. Passou a noite bebendo, numa boate e tal, e coisa, e festeando e bebendo. Tinha que apresentar um rádio jornal, um noticioso de manhã, chegou na rádio, sete da manhã, por ali, já direto da festa, e começou, bom dia, amigas, só que na rádio errada. Na rádio errada. Foi pra uma outra rádio, não aquele trabalho. Ótimo! É como a gente pensa, né, televisão e rádio é um compromisso bem grande, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só chegar ali e transmitir, assim, foi. Quando, na verdade, tem todo um preparo, né? Exatamente. E eu fui professora do curso de jornalismo da UFSM, em Frederico Westphalen, e eu conversava muito com os estudantes sobre isso, de que quem está iniciando nessa área, até quem está há mais tempo e, por alguma razão, pode não ter se dado conta disso, é importante que invista sempre no próprio conteúdo, né? Procure ler, se informar, recorrer aos clássicos, aos autores clássicos, né? Sempre estar atento a tudo que acontece em diversos canais, em diversas publicações, né? De empresas diferentes, então estar atento a investir no próprio conteúdo e fazer isso. E não se deslumbrar com a forma, não se deslumbrar com o carinho ou atenção que a audiência possa manifestar, né? Porque isso provavelmente vai acontecer a quem se dedica. A gente vai agradar muito, né? É, é. E além, assim, de não se deslumbrar com a forma, não se deslumbrar com o chamado fetiche da técnica, né? Que o que é o fetiche? É você atribuir poder mágico a algum objeto. E o fetiche da técnica é você ficar, assim, maravilhado com as câmeras, os microfones. Ah, que legal, eu estou com esse fone de ouvido, esse microfone, na beira do campo de futebol aqui, para transmitir ao vivo, é muito divertido, né? Mas o que você tem de conteúdo? O que você está fazendo pelo seu conteúdo? Que é o que realmente vai fazer diferença quando a mensagem chega lá no que mais importa, que são as pessoas que estão recebendo a mensagem, né? Acho que a gente começa a nossa conversa no próximo bloco. E aos telespectadores e internautas que quiserem acessar as nossas redes sociais, vai ao nosso Facebook, tvcâmaraerexin, o nosso e-mail que é tvcâmara.comarexin.rs.gov.br e através do nosso Twitter, que tem que começar a ser mais movimentado, que é tvcâmara.comarexin. E podem mandar as perguntas que vocês quiserem fazer, assim, de curiosidade para a prof. Helena, que com certeza ela responde, né? E, então, até o próximo bloco. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim, está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e, o melhor, de forma gratuita. Voltamos, então, com mais um bloco do Câmara Entrevista. E o assunto de hoje é sobre micos e microfones. E estamos com a presença da prof. Helena Fernandes, mestre de educação e radialista. E ela está com a sua obra aqui, Micos e Microfones, que está sendo o tema do nosso programa, que ela está comentando aqui com nós histórias um tanto engraçadas que acontecem nos meios de comunicação, entre outros, não apenas nos meios de comunicação, mas como outros meios, né? Então vamos continuar com essa história nesse mais bloquinho do nosso programa. Prof. Helena, e você? Já cometeu um mico no microfone? Já, já cometi. Boa pergunta. Já cometi enquanto cinegrafista da RBS TV Passo Fundo. Eu fui captar umas imagens de uma jaguatirica sendo solta, né? Sendo libertada para voltar ao seu habitat, né? Na floresta. Então, peguei todo o equipamento, a câmera na época era pesada, grande, eu tinha que carregar os postes de luz, né? Os chamados artefatos de luz, paus de luz, baterias que eram pesadas e tal. E entrei num veículo da brigada militar e então fomos transportados para o local onde a jaguatirica iria ser solta. A jaguatirica é menor que tigre, mas maior que gato. É como se fosse um gato selvagem, né? Maior. Só que durante o trajeto havia muitas pedras na estrada e como balançava muito o veículo, sem querer eu apertei o play da câmera. E ela ficou gravando durante a viagem. Nossa! E daí quando eu fui captar a imagem da jaguatirica sendo solta, eu bati o branco, né? Ajustei o foco, né? Defini o enquadramento, tudo. E daí o policial disse, pode gravar. Daí eu desliguei a câmera, porque ela estava ligada, né? Desliguei a câmera. Daí quando eu retornei à emissora, os colegas começaram a brincar, né? Porque a apresentadora do telejornal teve que concluir a notícia dizendo e então a jaguatirica foi solta e retornou ao seu habitat natural. E teve que ficar somente com fala, sem imagem. E daí os colegas colocavam na parede, assim, colavam fotos, imagens de jaguatirica e daí escreviam, Helena, grava essa que tá parada. Motivo de gozação total. E o meu apelido virou jaguatirica. Jaguatirica. Podia ser um apelido mais curto, né? Jágua, sei lá. Já, já, mas jaguatirica. Jaguatirica. É, cometíssimo. E naquela época o YouTube, pra registrar esses momentos aí... Nem se sabia, nem existia. Imagina se fosse pra agora, né? Aham. Helena, e dos teus colegas, alguns colegas teus de profissão, o que eles comentam sobre esse livro? Algum deles até se tornou personagem aqui? Bom, eu lembro, assim, que o radialista Ivandro Dávila ficou muito emocionado quando eu presenteei ele com o livro, né? Porque o livro foi escrito ali em 97, 98, já estava pronto. E somente agora eu consegui publicar, né? Então, quando eu cheguei e presenteei ele com o livro, ele ficou muito emocionado, muito feliz, assim. E o doutor Paulo Giongo também ficou muito feliz com o livro. Mas colegas, assim, de prática profissional, não. Meu. Helena e os teus familiares, o que eles acham desse teu trabalho? Eles falaram, vai, Helena, as tuas histórias aqui. Como é que foi essa aceitação? Ficaram felizes com a publicação, me parabenizaram, isso. Até porque são histórias bem divertidas e bem gostosas de ler, né? O meu irmão, inclusive, fez publicidade, ele é publicitário, fez na UPF. E ele trabalha com casas noturnas, assim, tem boates em Passo Fundo, em Atlântida. Ele é o proprietário da West. Da West, sim. Enfim. E daí, quando ele soube que eu publiquei o livro, ele, vai me fazer ler um livro na minha vida? Agora eu vou ter que ler um livro na minha vida. E, Helena, tu acha que o pessoal hoje, como é que anda a leitura e a escrita? Tu que acompanha também sendo professora, né? Uhum. Eu penso, sim, eu observo, que existe uma grande esculhambação na cabeça das pessoas, das crianças, que vão diariamente à escola aprender língua portuguesa. Da minha percepção, do meu ponto de vista, a gramática, o ensino da língua portuguesa, precisa ser repensado, reorganizado, precisa se definir uma nova metodologia, porque, por exemplo, assim, os fonemas são a base da aprendizagem de uma escada toda que vai desencadear lá no texto, na compreensão e interpretação dos textos. Isso tem que ser feito de forma ordenada, organizada, coerente. O que se percebe, assim, é que, por exemplo, há um péssimo desempenho em provas pelo fato dos estudantes não conseguirem interpretar a pergunta. Exato. O que está sendo perguntado. E um outro detalhe em relação à leitura e escrita, né? Agora, na época que nós estamos, em que a internet está aí, é um meio de comunicação extremamente ágil, veloz, né? Posso usar a palavra frenético? A televisão já trouxe essa percepção de tempo e espaço diferente, né? O tempo muito mais acelerado, o espaço multiplicado, principalmente agora com a internet, né? E o acesso às informações é muito rápido, instantâneo e fácil. E com o livro, isso acontece de uma outra maneira, a percepção do tempo e espaço. Esses dois elementos, essas duas categorias, vamos dizer assim, tão importantes para o ser humano que o ser humano funciona muito com base na percepção de tempo e espaço. Isso significa muito para o ser humano. Então, assim, no livro é diferente. Você tem que fazer a leitura com calma, concentrado, né? Você, a partir da leitura, você pode criar imagens mentais de forma semelhante ao rádio, né? Que você vai criando imagens mentais. Você tem a oportunidade de parar, refletir sobre uma frase, retornar a uma página anterior. O que não acontece, né? No caso da televisão, por exemplo. Bom, a internet tem outras especificidades em relação à leitura, né? Geralmente, o que os estudos indicam é que o leitor de internet, ele lê no máximo o primeiro parágrafo e já vai para uma outra notícia. Ele não costuma ler a notícia do início ao fim. Ele quer o fragmentado. Desquipizinho. E o inconcluso, né? O fragmentado inconcluso. E daí o que acontece é assim. Muita cópia, né? Recorta e cola. Recorta, cola, mas não reflete muito sobre o que está fazendo. Então, a grande questão em relação ao acesso à informação, a textos na internet é, do ponto de vista de uma educadora, como estimular a reflexão das pessoas que leem na internet, né? Como refletir a partir do que se buscou tão rápido e fácil. Exatamente. E será que a internet, ela... É meio que relativa, mas, no tempo, que tem pessoas que, às vezes, nunca pegaram um jornal na mão e querem saber de alguma notícia, e tem que for para ler um horóscopo, vai lá e lê hoje em dia online, né? Helena, tu acha que essas notícias online, seja de revistas, jornais, eles não têm aquela mesma magia de tu pegar na mão um jornal, uma revista? Acaba fazendo essa quebra? É diferente, é diferente, é um outro tipo de magia, né? É diferente. Parece que até a comunicação fica... parece que não é a mesma coisa, né? Parece que não tem aquele conteúdo todo, né? Uhum. Isso aí. Helena, e como foi... Teve professores seus que agora conheceram a sua obra? Uhum, sim. O que eles chegaram a falar? Não houve comentário nenhum, assim. Comentário. E os teus alunos? Ah, os meus estudantes, assim... Eu trabalhei várias turmas de radialismo, né? De cursos técnicos para rádio, radialistas, locutores, em Carazinho, em Pelotas, em Passo Fundo, em várias cidades. E, assim, os estudantes da UFSM perguntam como que eles podem ter acesso ao livro. E os estudantes de cursos, assim, técnicos de rádio, alguns foram ao lançamento em Passo Fundo, né? E também perguntam pela internet como podem ter acesso ao livro. E daí eu explico que no site do Projeto Passo Fundo o livro está à venda, né? Pode ser adquirido. Basta entrar no site www.projetopassofundo.com.br E ele está em Erechim à venda na Livraria Universitá. Agradeço a colaboração do pessoal da Livraria Universitá. Fica aqui na Sete, né? Isso, aqui na Sete. Aproveito para agradecer também o apoio da jornalista Gilda Pinheiro, que apoiou o lançamento do livro, enfim. E é importante ressaltar, destacar que o livro, ele só existe porque é resultado da torcida, da colaboração e do trabalho de várias pessoas para que ele acontecesse. A começar pelos profissionais que relataram histórias, né? Inusitadas, tropeços de gravação. O que indica muita humildade das pessoas, né? Expor erros de gravação, né? Enfim, mas o bom humor é muito importante. Então, agradeço, agradeço o pessoal do Projeto Passo Fundo, que financiou a publicação, né? A diagramação, enfim, da obra. Isso. Isso aí. Helena, então só para fechar aqui o nosso bloco, o que que tu poderia dizer, assim, uma frase, uma frase, uma mensagem aí para o pessoal que está na comunicação, está trabalhando na comunicação, percebe que às vezes comete esses erros, para ele poder, talvez, refletir, melhorar, para todos os telespectadores e internautas e qualquer um que estiver nesse meio, poder receber uma mensagem legal. É, antes de qualquer coisa, calma, né? Paciência, apesar do ritmo do veículo, né? Dos veículos ser tão acelerado, dentro do possível respirar fundo e buscar tempo para refletir. Mas eu penso, assim, que uma gafe imperdoável para alguém que trabalha com jornalismo, por exemplo, é a não apuração das informações. É, receber uma informação e já sair noticiando ou, enfim, acreditar na primeira coisa que recebe. Independentemente de quem diga de qual seja a fonte da informação, o jornalista tem dever ético, obrigação de apurar essa informação. A objetividade no jornalismo, ela se constrói pela busca do ponto de vista de várias fontes. É assim que se constrói a objetividade em jornalismo. Então, pergunte a várias pessoas envolvidas no fato. Vá em busca de fontes diferentes para construir a compreensão da verdade sobre aquele objeto. Exatamente, né? Até porque, para uma boa notícia acontecer, uma boa propaganda para acontecer, seja qual que for, até uma peça de teatro, tem que ter uma boa produção, né? Eu acho que tem que ter agilidade na hora de pegar o contexto e depois, nem que for um pouquinho demorado, mas trazer um material bacana, né? Uhum. Exatamente. Helena, agradecemos, então, em nome dos telespectadores, em nome da nossa equipe, especialmente em mim, né, que resolvi recorrer ao seu contato, por ter nos concedido essa entrevista bem bacana. Agradeço ao Carlos também pelo convite e a vocês. Ah, ao Carlos também, né? Então, Helena, uma boa noite para você. Boa noite. Pessoal, ficamos por aqui. E a você, internauta e telespectador, você pode também interagir com perguntas, que a Helena vai nos responder, né, Helena? Sim. Através das nossas redes sociais, seja no Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso e-mail, tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br E o nosso Twitter, arroba tvcâmaraerechim. E ficamos por aqui. Uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.